11h51, tudo bem? Já fez o seu lanche, aquela merenda bacana? Pré-almoço tem gente que já tá comendo, né? Tem gente que já tá almoçando aquele feijãozinho com arroz, uma delícia, peixinho frito, nada mal. Mas quem tá ainda com o almoço atrasado e pra matar aquela fome que quando vem forte não tem jeito, precisa acompanhar a dica da Marcia Lasmar. Eita que a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso. E claro, a sua semana toda também. Porque agora, todo dia, a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Porque já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente tá falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveita que você vai ao supermercado fazer as compras do mês e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. E olha só, eu vou te dizer quais são essas variedades. Tem creme crack, repara o café da manhã. Tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. Tem os amanteigados. Só de falar já me deu água na boca, viu? São perfeitos pra acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem os wafers que por si só já são incríveis. E dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor. Com todo amor e carinho pra que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade tem Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. É de dar água na boca, minha gente. Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Obrigado, Márcia. Olha só essa informação. A Justiça Federal determinou a suspensão da cobrança da bandeira tarifária aqui no Amazonas depois de uma ação coletiva. Isso é importante. Porque a Justiça entendeu que apenas 5 dos 62 municípios amazonenses fazem parte do sistema interligado nacional, incluindo Manaus. Isso tornava a cobrança em todo o Amazonas ilegal. Todo mundo sabia disso. Só quem não sabia era quem fazia a cobrança, no caso, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso é muito sério. E a partir de então, se a Eletrobras, Amazonas e Energia, continuar fazendo a cobrança das bandeiras tarifárias, será multada em 2 milhões de reais. É o que consta aqui dentro dessa decisão da Justiça Federal. Uma decisão que já chegou tarde, na minha opinião. Tinha que ter sido tomada anteriormente porque era uma cobrança ilegal. Imagine ainda cobrar o retroativo. O que é mais duro ainda com o Estado do Amazonas é isso. Não satisfeito, cobrava o retroativo a mais. O que é um verdadeiro absurdo dentro daquilo que tange os direitos do consumidor. Vamos em frente com o programa. Agora tem ligação na linha do programa da comunidade. Você que liga, participa, faz a sua denúncia pelos nossos telefones. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Com quem eu falo? O Álvaro, senhor. Seja muito bem-vindo ao programa da comunidade. Você fala de que bairro? Colônia Antônio Aleixo. Colônia Antônio Aleixo. Qual o motivo da sua ligação? É, Amaral. Primeiramente, bom dia para vocês. No meu vídeo da... Aqui da nossa, da Colônia Aleixo, eu falo da linha de ônibus, Amaral. Porque agora às 5 horas da tarde, despachante não existe mais que na estação do ônibus. Aí a gente vai lá para o centro, de tarde, o pessoal vem do trabalho. É uma loucura pegar ônibus horário de 5 horas, 4 horas. O ônibus vem alotado. O autorista faz o que quer. Não tem despachante, não tem nada a fiscalizar, Amaral. Marley, deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua opinião, tem pouco ônibus, é isso? Pouco ônibus. São 7 ônibus. Vamos atender aqui a gente, na Colônia Antônio Aleixo. A Colônia Antônio Aleixo é grande. Sabe que aqui tem mais de 10 mil moradores. A Colônia Antônio Aleixo é quase um município, né? A gente sabe disso. Aí fica complicado, Amaral. Eu já fiz reclamação na CESCU. Já entreguei um documento para ela, para melhorar essa linha. Não melhora. Sempre responde desculpa aqui, não sei o que, não pode. Aí, veja bem. Às vezes, eu estou lá no centro, Amaral. Eu vejo aqui o treino para que passaram 2 ônibus, 619. Vem um 603. Passa duas vezes. Uma, duas, duas. E quatro. Passa mais de uma hora e meia por agora. Aí quem sofre é nós. É muito triste, Arley. Agradeço a sua ligação. A gente já vai entrar em contato com a SMTU. Vamos reforçar os pedidos que você já fez. Olha, quando o cidadão faz a parte dele e ele não é ouvido, isso é lamentável. Porque o cidadão sai lá da colônia Antônio Aleixo. Ele percebe que existe um problema na prestação no serviço público de transporte coletivo. Ele se dirige à sede da SMTU. Ele leva ali uma petição. Ele faz ali o pedido dele em nome da comunidade. protocoliza aquilo ali, né? E aí não tem uma resposta. São sete linhas, segundo ele. Sete linhas não. Sete ônibus, né? De duas linhas que atendem a colônia Antônio Aleixo. Que é praticamente um município dentro de Manaus. Porque tem mais de 10 mil habitantes. A gente sabe disso. É um absurdo sem tamanho. De vez em quando a gente roda para ali para fazer reportagem e vê as péssimas condições dos ônibus que infelizmente atendem a população da colônia Antônio Aleixo. A SMTU precisa tomar providência junto ao Sinetran. E o próprio Sinetran precisa ter mais vergonha na cara e prestar um serviço a contento da população que está ali. É óbvio, é claro, dentro de qualquer estudo socioeconômico que se faça, que sete ônibus não atendem as necessidades de quem hoje mora na colônia Antônio Aleixo. Isso é claro, é muito... Ah, mas a gente não tem como botar mais, porque se botar mais vai ter prejuízo. Então, se quer ter prejuízo, sai da vez para outra empresa. Se acha que vai ter prejuízo e não quer colocar, pede para sair. O que não pode é penalizar a população dessa maneira. E deixar o passageiro, a figura de quem precisa se deslocar, lá da colônia Antônio Aleixo, que não é perto, para o centro de Manaus, perder, porque é isso que perde, em média cinco horas para fazer esse deslocamento. Porque é uma hora esperando na colônia Antônio Aleixo. É uma hora de ônibus, uma hora eu estou sendo bonzinho, né? Mas vamos lá. Uma hora esperando na colônia Antônio Aleixo, uma hora para chegar ao centro de Manaus. Aí passa mais. Uma hora esperando, uma hora esperando no centro de Manaus. Uma hora e meia, em média, esperando no centro de Manaus. E mais uma hora para voltar para a colônia Antônio Aleixo. Temos aí quatro horas e meia. Cinco horas que o cidadão perde, desperdiça, por conta das péssimas condições do serviço público de transporte coletivo. Isso precisa mudar. O cidadão já fez a solicitação na SMTU. A SMTU não tomou providências nenhuma, mas é inerte. Não faz nada, absolutamente nada, para melhorar o transporte coletivo da capital. Porque o que tinha que fazer é cobrar o Sinetran. Não cobra. Então, não faz nada. Não melhora em nada. Tem que colocar ônibus novos e uma quantidade suficiente para atender a população que padece, perdendo em média cinco horas para se deslocar da colônia Antônio Aleixo até o centro da capital e retornar para a colônia Antônio Aleixo. Mas que verdadeiro absurdo. E por falar em SMTU, a gente traz mais uma vez o problema dos mototaxistas. Não é de hoje. É um protesto atrás do outro. Um protesto atrás do outro. E dessa vez, aliás, dessa vez não, mais uma vez, é a bendita lista do edital que não sai. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Laila Pereira. Solta aí na tela. Amaral, mais uma vez os mototaxistas estão protestando. Dessa vez, eles vieram aqui ao Ministério Público Estadual protocolar um ofício solicitando, além da fiscalização, que o órgão acelere a análise do processo licitatório. E eu vou conversar agora com o presidente de uma associação. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Orlando Bindá, sobre esse protocolo, esse ofício que vocês vieram protocolar hoje aqui no Ministério Público. Bom, nós tivemos uma conversa ontem com o nosso advogado, né? E ele pediu para a gente protocolar esse documento, hoje é o ofício, e entregar uma cópia na mão dele, que a partir de agora, além do Ministério Público a gente acompanhar mais de perto, a gente também vai para o Ministério do Trabalho e também para a Justiça do Trabalho, porque a gente vai procurar os melhores trâmites possíveis para poder a gente agilizar. E esse processo licitatório que está tramitando já poderia ter finalizado, colocando mais mototaxistas legalizados, impedindo assim também a atividade desses piratas? Terça-feira era para ter saído a listagem geral no dom, no Diário Oficial do município. E não saiu porque o Ministério Público acatou a denúncia de quatro pessoas. E na quarta-feira a SMTU veio aqui e trouxe os documentos que eles pediram. Não foi provado nada em cima disso aí. E eu não sei por que essa demora toda. Ok, obrigada pelas informações. Alano Bindá, presidente de uma das associações. Amaral, a categoria garante que vai permanecer até aqui no Ministério Público, até ser atendida pelo Procurador-Geral. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. Mas olha, os mototaxistas estão fazendo aquilo que eles já fazem há muito tempo e que conseguiram resultados protestando. A categoria protesta, desde a época em que cobrava a regulamentação, foi regulamentado. Aí veio mais um passo. O processo de licitação pública para dar a eles o direito de agir dentro da cidade, dentro do plano de concessão. E esse direito que se dá a eles por meio do poder público e dessa concessão tira, tira da figura do mototaxista que não se regularizou o direito de operar de maneira clandestina como vem operando. A SMTU não pode fiscalizar enquanto não concluir o processo de licitação. Ao menos é isso que diz o superintendente. Ora, portanto, conclua-se esse processo para que dê aos mototaxistas, a toda a categoria, aos mais de 3 mil que devem ser regularizados e trabalhar de maneira isenta na cidade de Manaus, o direito de explorar a concessão. E dar também, ao mesmo tempo, à SMTU, os mecanismos, as ferramentas necessárias para fazer a fiscalização. Isso não vem acontecendo. É isso que cobram os mototaxistas. E cobram de maneira intensa. Será que não vai sair essa licitação? Será que houve problema? Houve irregularidade? O que demora? Qual que é a dificuldade? Isso a SMTU precisa explicar. Isso a SMTU precisa deixar claro e até hoje não deixou. E essa ausência, essa falta de clareza, dá aos mototaxistas ferramentas suficientes para, mais uma vez, protestar. Aqui eles estão protestando e cobrando agora do Ministério Público uma ação direta contra a SMTU para que se divulgue logo o resultado dessa licitação. Que foi feita há muito tempo e que a gente não conhece. Mas não conhece o resultado. Mas que dificuldade. 12 horas, 2 minutos. O programa agora traz, neste momento, uma informação que é importante e que diz respeito a uma brincadeira de criança. A uma brincadeira de gente grande também, porque tem muita gente grande que gosta de soltar papagaio, de empinar pipa, gosta de cortar o outro. Isso é comum desde o tempo que eu era criança e antes de mim já era muito comum. O problema é que um novo tipo de linha, meu amigo, tem transformado aquilo que naturalmente é uma brincadeira em algo muito perigoso. Nós já mostramos aqui a situação de Parintins e vamos mostrar mais uma vez. Mais uma vez nós vamos trazer aqui na tela a história de duas vítimas. Duas vítimas não da brincadeira, mas da linha. Volta a imagem da linha para mim, diretor. Volta. Essa aqui, meu amigo, é a linha chilena. A linha chilena, ela já vem de fábrica com um tipo de serol. Mas não é aquele serol que se fazia antigamente com vidro, pilado e cola. É um outro tipo de serol que, lamentavelmente, tem se transformado em arma e prejudicado a vida de muita gente. O Agora já mostrou aqui, uma vez, a situação de duas vítimas identificadas em Parintins. Nós vamos mostrar de novo, para que você entenda o quanto essa brincadeira nas mãos de pessoas irresponsáveis pode se tornar uma ferramenta para matar. Solta mais uma vez a reportagem aí, diretor. O cidadão Maílso Oliveira, ex-policial militar, retornava do centro da cidade para sua casa, no bairro do Macurani, Zona Norte, quando foi atingido no pescoço por uma linha de papagaio de papel com serol. A linha atingiu duas artérias, provocando forte hemorragia. Maílso está internado no Hospital Padre Colombo e seu quadro de saúde ainda inspira cuidados. Sua esposa, a professora Rosário Beltrão, pediu providências contra a brincadeira em área de grande movimento. Com essa brincadeira que, entre aspas, que é brincadeira de papagaio, que está se tornando já uma arma, uma arma perigosa, principalmente via pública. Foi uma linha muito grossa, sabe? Uma linha conhecida como linha chilena, perigosíssima mesmo. Então pedimos, assim, às autoridades, neste momento, cabivas, que, por favor, providenciem. Os vereadores, façam alguma coisa, façam uma lei que proíba definitivamente essa brincadeira de soltura de papagaio com serol em via pública. Este mototaxista também foi vítima da linha de serol em 2012. Ele sofreu um corte de 4 centímetros de profundidade e, por pouco, não veio à ópita. Eu levei 47 pontos, 47. O meu pescoço foi todo reconstituído, justamente por causa dessa brincadeira que de inocente não tem nada. E até mesmo uns marmanjões, né? Pessoas, pais de família, brincando em plena rua, colocando a vida de pessoas em risco, assim como colocaram a minha. O delegado Reinaldo Figueira disse que a polícia precisa da colaboração da sociedade civil. O que nós precisamos fazer é o quê? Unir forços. Mais uma vez, a polícia civil, a polícia militar, a prefeitura, câmara de vereadores, enfim, todos aqueles que quiserem nos ajudar, no sentido da gente colocar um local específico para que as pessoas possam se divertir e que não venha a ocorrer esses dissabores que ocorreram aqui na cidade de Parintins novamente. Este é o terceiro caso de acidente em Parintins envolvendo a brincadeira do papagaio de papel. O serol é uma mistura de vidro triturado com cola, o que faz com que a linha do papagaio se torne um risco para a vida humana. Isso é muito sério. O Maílson, que a gente mostrou na reportagem, a última vítima registrada em Parintins, continua internado, mas não corre risco de morte. Passou por uma cirurgia e teve o pescoço reconstituído. Isso é uma situação séria, né? Isso é uma situação muito séria que está causando ameaça à vida das pessoas que estão trafegando ali nas ruas de motocicleta, por exemplo, e que de repente tem uma linha engatada no pescoço. Nós falamos sobre isso, sobre a necessidade de uma política que dê uma área, que tenha uma área ali reservada a esse tipo de brincadeira. A gente sabe que é uma brincadeira, mas no meio de tudo isso a gente traz um problema que é causado diretamente pela tal da linha chilena. A linha chilena é uma grande ameaça, não é o serol comum. Não é um tipo de serol que geralmente era utilizado na minha época, que o Gato Júnior empinava papagaio e que o Carlinhos também. Carlinhos vendia papagaio, né, Carlinhos? Era bom, não era penso, não. Era beleza, né? Carlinhos vendia papagaio também. Mas é diferente hoje. E está aqui, olha. O problema está exatamente aqui na linha chilena, que é uma mistura complicada e que é altamente cortante. Mas corta, parece faca quente na manteiga. O resultado disso é que a brincadeira passa desse status de brincadeira para um status de ameaça. E ameaça a vida, diretamente a vida de pessoas. Vamos acompanhar a reportagem completa da Marquilso Pereira, que fez aqui na Capital nesse fim de semana, para a gente entender melhor quem é a tal da linha chilena. Solta aí, diretor. Soltar papagaio é uma brincadeira antiga. E vamos combinar, né? É bem mais real que videogame. Papagaio é assim, a gente levanta, brinca, queda. Tem algum cuidado que tem que tomar? Só não brincar assim do outro lado da rua, porque o carro passa e leva a linha. No Largo do Mestre Chico, os vendedores chegam bem cedo. Dá mais gente. Aqui começa a dar gente duas horas, até seis horas aqui. Nessa época de muito sol, as pipas ganham as ruas da cidade. Até aí não tem problema nenhum. Não fosse o perigo que o colorido das linhas esconde. Procuro ter óculos escuros, bom, né? E proteção do dedo. Mas a tua linha, como é que ela é? Ela tem cerol. Pois é, mas o uso do cerol é proibido. E a ameaça ficou ainda maior. O novo tipo de linha, conhecido como linha chilena, tem preocupado. Ela é quatro vezes mais cortante que o cerol. Fabricada com um tipo de alumínio que corta com faca. Foi por causa de um pedaço dela que Anderson ficou ferido no nariz. Eu vinha passando com a minha esposa e quando eu me deparei com a linha no meu nariz, né? E aí chegou a cortar, chegou a cortar muito. Não cortou muito porque eu meti a minha mão, entendeu? E cortou um pouco o meu dedo. Os acidentes costumam acontecer com mais frequência nessa área do Largo Mestre Chico. A Associação dos Vendedores de Pipa admite que a linha chilena tem sido um problema. Quanto mais áspera, ela é mais perigo. Hoje a gente está tentando buscar ela mais lisa, que é para evitar menos acidentes, tanto no dedo como se pegar em alguém para não cortar, não haver acidente. Os perigos são muitos e eles aumentam perto da rede elétrica. Pode ser que em contato com a fiação elétrica haja condução e a criança venha tomar um choque por causa dessa linha com cerol. Não há fiscalização, apesar de uma lei municipal proibir o uso de materiais cortantes na fabricação das linhas para papagaio. Mais uma vez, né? A ausência de mecanismos fiscalizadores. É proibido o uso de cerol? É proibido. Não pode usar, tem lei municipal. Mas não tem quem fiscalize. E enquanto não há um mecanismo fiscalizador, está aí o pessoal no meio da rua empinando papagaio com linha chilena, que é o nome que deram a essa linha, ninguém sabe se ela vem realmente do Chile, mas que tem na composição do cerol alumínio, que é altamente condutor, que pode causar choque elétrico. A quem estiver ali empinando seu papagaio, essa linha tocar ali na rede elétrica, pode ter um choque, pode levar à morte. Mas a maneira mais comum de acidente, infelizmente, é a linha enroscada no pescoço de motociclista. Ou de ciclista, ou de alguém que esteja andando no meio da rua normalmente, ocorrendo, e que de repente percebe que tem uma linha enrolada no pescoço. E que pode levar à morte dessas pessoas por uma hemorragia rapidamente. Pessoal, tem lei municipal que proíbe. Mas insistentemente está aqui. Pessoas empinando papagaio com cerol. Não interessa se o cerol é chileno, se o cerol é argentino ou se é aqui. Feito aqui em Manaus, convido, pilado e cola. Não interessa. É proibido. E no momento em que se proíbe, que se cria uma lei para isso, e não se cria mecanismos para se colocar essa lei em vigor, simplesmente aumenta ainda mais a inefetividade do poder público. O poder público cria leis. O poder público não tem poder para colocar a lei em vigor. É absurdo. A gente cria o mecanismo, mas não dá condições para que esse mecanismo exatamente exista. Isso está acontecendo aqui em Manaus. Está acontecendo em Parintins. Todo mundo... O próprio... O garotinho disse ali, olha. Solta a imagem aí, diretor. Olha aí. O moleque tem que se abaixar ali e desse jeito vai caminhando a vida. Mas o próprio garotinho disse lá no Mestre Chico, disse o seguinte. Olha, eu estou soltando papagaio aqui e... O importante mesmo é não deixar ele ir ali para onde passa o carro, porque o carro pode passar e levar a linha. Pode ser o carro como pode ser a motocicleta. E nem todo mundo tem aquele dispositivo, aquela anteninha que bota aqui no guidom da motocicleta para impedir que a linha corte o pescoço. Nem todo mundo tem. E o resultado é que quem não tem e se encontra com uma dessas linhas, não está restrito o problema só à área onde se solta a pipa. Por quê? Volto a dizer. No momento em que uma pipa corta a outra, e que a outra queda, como a gente diz no vocabulário popular, quedou a pipa. Junto com a pipa está indo um monte de linha, concorda? É aquela pipa levada pelo vento para outras áreas afastadas. E no momento em que ela vai caindo, vai passando o motociclista e pode acontecer o acidente. Isso é muito sério. E infelizmente não tem mecanismos para proibir. Não é proibir de soltar pipa. Não é proibir a brincadeira. A proibição está na maneira como a brincadeira está acontecendo, com o uso de serol. E o pior ainda, com o uso dessa maldita linha chilena, que corta quatro, cinco vezes mais. Como disse a própria repórter Marquise Pereira, corta feito faca afiada. Doze horas, treze minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade na segunda-feira. Agentes de endemia decidiram parar as atividades lá no Distrito Norte. Hoje eles fizeram um protesto e a gente acompanha os detalhes com a repórter Laila Pereira aqui na tela do programa agora. Amaral, a paralisação é de advertência. Em todo o estado, são cerca de 1.400 agentes de endemia. Quem vai falar mais pra gente sobre o motivo dessa paralisação é o agente de endemia Aldevan Elias. Olá Aldevan, explica pra gente por que vocês estão fazendo essa paralisação de advertência. Mais uma vez, a paralisação está sendo descaso por parte dos nossos gestores, tanto o governo do estado como a Fundação de Vigilância em Saúde. O atraso do tique de alimentação dos agentes de endemias está virando rotina. Mais uma vez está atrasado. Faz 14 dias que os agentes não recebem o tique de alimentação. Sendo que os agentes de endemias, eles utilizam esse tique de alimentação para fazer a sua refeição em campo. Os agentes trabalham no campo visitando casa a casa. E hoje, com essas novas doenças que surgiram, além da dengue, né, que é dengue, chikungunya e zika, os agentes estão enfrentando esse só escaldante de Manaus, visitando casa a casa, e graças a Deus essas doenças estão controladas. Todos os casos notificados, os agentes estão trabalhando em cima. Uma greve geral não está descartada. Após essa manifestação, vamos conversar com todos os distritos, aonde iremos entrar no consenso e decidir se há ou não uma paralisação ou uma greve geral. Ok, obrigada pelas informações. Amaral, na semana passada, o Distrito Leste e Sul já haviam feito uma paralisação de advertência. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. O Distrito Oeste também está paralisado. É uma situação séria que depende de uma conversa mais intensa para manter esses trabalhos. A gente sabe que os agentes de endemias são fundamentais para um trabalho de conscientização e até um trabalho de atendimento direto nas zonas norte e leste da capital, nas zonas oeste e principalmente na zona sul da capital, agindo e agindo preventivamente no que diz respeito à dengue. Os índices de dengue diminuíram exatamente por conta do trabalho desses agentes. Os números da malária diminuíram exatamente por conta do trabalho desses agentes. É um trabalho necessário? Diria mais ainda. É um trabalho fundamental e precisa ser visto desta maneira. Vamos em frente com o Agora. São 12 horas e 16 minutos. Me dá imagens da comunidade na tela. Imagens da comunidade na tela do Agora e segura essa imagem para mim. Parece rua? Eu pergunto para você que está aí do outro lado. Não parece. Parece um pasto, na verdade, cheio de capim. Verdinho, né? Está uma beleza. Parece um bairro? Não parece. Mas infelizmente é. É a quarta etapa do Jorge Teixeira, de onde os moradores ligaram para a gente e denunciam neste momento, na tela do programa da comunidade, a situação de abandono, a falta de infraestrutura, as condições precárias em que eles estão submetidos pela inefetividade do poder público. Solta a reportagem no ar. Diferente do que parece, a rua Carauaçu fica em área urbana. Os moradores estão pedindo socorro. Segundo os moradores, no mapeamento da prefeitura, essa via já teria sido asfaltada. Seu Benatal passa por esse caminho todos os dias. E lá se vão 20 anos nessa condição. Quem mora aqui conta que nenhuma resposta foi dada pelo Distrito de Obras. A dificuldade é a mesma. Vocês viram, né? Que a gente tem dois colégios via acesso aqui. Tem um colégio que os alunos são obrigados. Eles passaram por meio desse mato aqui, na Mascão do Alaga. E a gente vê que o asfalto no ano 2000, acho que foi ano 2000 que chegou até aqui só. E sempre a gente liga pra lá e todos os moradores daqui do Jair Teixeira, eles pagam IPT8. No fim da rua, alguns moradores precisaram suspender o piso da casa para evitar que alaguem em período chuvoso. Quando vem a chuva, isso aqui transborda e alaga nossas casas. Aí tem criança, aí prejudica. E vem muito lixo pra cá e fica terrível. É, e quem não pode subir o piso, amarga prejuízos. Ela meiou, perde tudo, 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 tudo. Quando eu vi que a água invadiu, que essa casa que fica ao lado, a parede dela, que estava lagada, a casa dentro também, a água vem pra dentro do meu quintal. Aí ficou um ciano. Passava, pôs debaixo, faltou quatro dedos pra sair pra janela. Um outro problema enfrentado por aqui é a falta de saneamento básico. O esgoto fica a céu aberto, bem em frente à casa de dona Aladir, de 65 anos, que sente na pele as consequências. Afeta a saúde da gente, né? Essa vala fica escorrendo aí, tudo que não presta, né? Até, inclusive, hoje eu tô ruim aqui, tá até deitada. Vivem aqui mais de 150 famílias que esperam há 20 anos mudanças na qualidade de vida. Os moradores estão pedindo socorro, tá? Então a gente vê assim, vamos socorrer esses moradores que eles querem ter uma dignidade menos de pisar no asfalto. Menos isso, eles querem. Não é a primeira vez que a gente mostra a situação da rua Carauaçu. E também não vai ser a primeira vez que nós vamos trazer aqui uma resposta da prefeitura. E o que é importante, na verdade, meu amigo, é que isso acabe. Isso aqui é um cenário de abandono terrível. O asfalto chegou onde, infelizmente, ele parou. Chegou ali, parou ali, o restante da rua simplesmente foi esquecido, foi abandonado, onde não tem asfalto, o mato cresceu, ainda tem gente morando na beira do Igarapé do Mindu. É uma situação de vida complicada. A rua Carauaçu, volto a dizer, já foi mostrada outras vezes aqui no programa Agora. Já tivemos, inclusive, outra resposta da prefeitura e nada foi feito. É disso que a gente reclama. É isso que a gente não quer. É isso aqui que tira a qualidade de vida do morador e da moradora. Da dona Aladir, que, por exemplo, já está idosa, com 65 anos de idade, e vive no meio de um problema sério que não é resolvido. É simplesmente isso. Isso aqui não tem cara de rua. No entanto, está aqui, entrou posteamento, entrou tudo, mas não tem cara de rua. Simplesmente, meu amigo, porque não é uma rua na prática. Na teoria, pode ser. Na teoria, o Distrito de Obras chama de rua, é a rua Carauaçu. Mas, para se transformar uma rua, precisa de urbanização. Tem que ter o asfalto, tem que ter o meio-fio, tem que ter a drenagem. É isso que os moradores querem, que o mato seja substituído pelo asfalto. Está tão difícil fazer isso? Será que é tão complicado de resolver esse problema? É um problema sério que precisa ser resolvido o mais rápido possível. A gente tem aqui uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura que diz já conhecer o problema da rua Carauaçu e que está programando os serviços necessários, até porque já está trabalhando no Jorge Teixeira. A gente está aguardando. E os moradores, mais ainda, os moradores, esses sim, é que querem essa resposta mais rapidamente, antes que acabe o período seco, antes que acabe o verão. 12 horas, 21 minutos, intervalo. daqui a pouco a gente volta com mais um sorteio do Semanas Premiadas. Fique atento. 39º sorteio, R$ 1.100. Já, já a gente volta.